Tô pronta com a maluca do meu amigo Melisama Hoje tem show no Vila Mix em São Paulo Eu já tô sabendo que a porta tá bombada Gente, alguém me explica por que que toca a minha música antes do meu show, gente Eu no camarismo, você toca a minha música antes do meu show Por quê? Por quê? Quando ele entrou, os outros ficaram sem graça e vieram atrás Oh, meu amigo, eu sou o quê? Meu amor, levamos pro apartamento, que legal Esse ano o meu bloco não vai ter coda Porque a Neca não gritava amor Era amendoim